Nesse dia das mães, eu tô aqui pra representar elas, então eu vou cantar por elas. Escutem, filhos! Eu só quero ver qual será o meu presente Estou só te esperando, vem, pode entregar Só não quero panela e nem frigideira Troquei tuas fraldas, limpei a tua bunda Manda um pix aí, manda um pix aí Aceito o atraso, adoro você trabalhar Manda um pix aí, manda um pix aí E não quero orquídea e nem chocolate Manda um pix aqui, manda um pix aqui Chegou minha vez E agora eu também tô mãe Faz o meu pix aí Você não sabe, cara Faz o meu pix aí Nem nasceu, nem limpou a bundinha ainda Nem trocou fralda, já quer pix Não, não é pix Quero meu pix Quero meu pix, faz o meu pix aí Faz o meu pix aí Gente, eu nunca amei tanto cantar uma paródia de mãe como essa Primeiro Faz o meu pix aí É isso E assim, gente, eu achei muito legal Porque nesse dia das mães vai ser o meu primeiro dia das mães É verdade Então eu tô muito feliz E foi muito engraçado quando a gente fez essa paródia Porque eu falei, nossa, todas as vezes a gente ficava falando das manias de mãe, né Mas dessa vez... Como filho, né? A gente cantava como filho Eu tô do lado das mães Olha só Eu tô pedindo pix pras mães Eu também tô do lado das mães Então assim, literalmente eu sou uma mãe agora E eu quero meu pix É, ó Eu sei que você que é filho, que viu essa paródia aqui Manda pra sua mãe Manda, manda, manda pros seus irmãos Fala mãe, ó a paródia pra você aí Olha aí, ó A gente que sempre dá panela frigideira pra nossa mãe Vamos fazer um pix pra ela Vamos fazer um pix Comprar o que ela quiser pra ela E agora assim, as mães estão modernas Agora é tudo moderno As mães têm pix E eu quero ver as mães compartilhando esse vídeo Aí que tá Aí que tá Bota a lenha na fogueira Manda esse vídeo aqui pro seu filho Manda no grupo das outras mães Manda no grupo da família Fala, gente, não quer nada de panela frigideira Nós quer pix Manda pix Sabe o que a gente vê essa paródia? Porque as pessoas têm mania, às vezes, nessas datas comemorativas Dá coisa pra casa Por mais que a gente goste de coisa em casa Eu amo ganhar uma frigideira Mas faz um pix, gente Mas faz um pix, né? Faz um pix Então é isso Faz um pix e deixa um like no vídeo Se inscreva nesse canal Deixe seu like Eu já quero desejar um feliz dia das mães Feliz dia das mães Pra todas as mamães Porque agora tem uma mamãe aqui Obrigada Cadê a barriguinha, mãe de João Vida? Tá aqui a barriguinha Pera aí, pera aí Olha a barriguinha Então agora Feliz dia das mães Pra todas as mamães que nos acompanham Você tem que compartilhar E valorizar esse vídeo Porque nós fizemos pras mães Isso aí Pra todo mundo da pix Pra todo mundo Bye, bye Bye, bye